Você conhece? Seu. Não tinha pod aqui. Foi eu que coloquei. Não foi, foi a Mariana que colocou. Para de ficar me avisando, sua sonsa. Sonsa. Que que é isso? Isso aí, eu pergunto pra Mariana. Acabaram de ligar, né, pai? Liberando a tia Rose. Então, ó, já tá dentro do condomínio. A gente acabou de liberar ela, ela tá chegando aí. Falando nisso, vou lá buscar minha mãe. Não, não vai buscar não. Não tem pod. A sua mãe... Não, tá tudo certo. Você vai ficar aqui, a sua mãe vai chegar, a gente vai conversar. A gente vai conversar com a mãe dela, né? Sim. Então, ninguém vai sair, a gente vai esperar a mãe dela chegar. É, a gente vai botar tudo ali pra aqui que é melhor, né, amor? Não, gente. Já que ela veio... Ela não quer ser acusada, né? Ela é santa. Calma, Lohane. Calma, filha. A gente resolveu o que tá acontecendo. Vou entrar com as provas. Vou mostrar pra sua mãe. É, enfim... Ela deve estar chegando. Sim, é porque a gente liberou ela até chegar aqui. Olha... Moça, filma aqui que eu vou lá. Viu? Eu posso ir lá buscar. Não, não, não. Você vai ficar aqui, Mário. Situação, né? Situação. Eu tenho voo de lá pra ir. Tu pode levar a câmera, pai, pra ir lá abrir. Não, eu entendi. Agora sua mãe chegou. Vamos saber qual é a procedência, né? O cordão também, né? Que sumiu. É, o cordão. Isso tudo em um dia, praticamente, né? Só eles estão aqui. É. Oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Só avisando que a gente tá filmando. Tem algum problema se a gente filmar? É que a gente filma... Sim, grava a gente inteira. É. Mas tem que falar. Tem que perguntar, né? O que aconteceu? Gente, pra que eu não tô de saber? Gente, eu fiquei nervosa. Então... É uma situação chata, né, amor? Mas... Eu acredito que a senhora conheça, né, tia? A sua filha. A senhora sabe como ela é. E aconteceu algumas coisas meio chatas, né? Sim. É. Meu Deus, a senhora não acabou de sair de casa, tá contando. Ela mentiu pra gente aqui, né? Ela falou que ia pra Bahia. Eu te contei por telefone. Que ia pra Bahia. Que ia viajar, né? Que ia viajar, né? Que tava na rua, perdida. Ela inventou um monte de coisa. Você é uma mentirosa. Mãe. Você é uma mentirosa. É, amor. Foi uma história bem longa, né? Enfim. Concluindo, ela queria... Gastou o cartão. Sim. Você vai me explicar direitinho o que tá acontecendo. É. Não aconteceu nada. Acharam coisas lá nas coisas da noite. Como não aconteceu nada? Eu me ligo uma hora dessa da noite. Me pedi pra eu vir aqui correndo. Eu vim aqui se nem uma louca. Tá nada bem. Não, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá nada bem. Tá, tá sim. Não tá tudo bem. Já a gente... Não, na verdade... Na verdade não tá tudo bem. Não tá. Não tá tudo bem. Porque... Teve um sumiço de um cordão. Como assim? Entendeu? Não, como assim? Pera aí. Fica calma. Fica calma. Fica calma. Não, a gente não... Fica calma. A gente não tá... Fica calma. Fica calma. Fica calma. A gente não tá falando isso. A gente chamou aqui pra conversar. Não é pra ter nenhum tipo de brilho. Sim. A gente aqui é contra a violência. É. A gente só quer conversar. Né, amor? A gente não tá falando que foi ela. Mas... Sumiu. Sim. Por conta dela. Mas fica calma. Fica calma. Fica calma. 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 Respira. A gente tá aqui pra conversar. Você... Você não corre não. Fica aqui. Por favor. Ela conhece a mãe que ela tem e ainda faz o que faz. Sim. Mas fica calma. Mô, ela já se acalmou. Deixa ela, amor. Deixa ela. A gente tem mais coisa pra contar. Sim. Você viu a situação. A gente não tá acusando ninguém. Calma. Tá conseguindo não, amor? A gente não tá acusando ninguém. A gente tá só explicando pra senhora o que aconteceu. Teve o lance do cordão. E teve mais uma coisa. Você tá vendo a minha mãe segurar aqui? Sim. É negócio de pode. A senhora já viu? Ó. Isso aqui, deixa eu falar, porque a Ana tá nervosa também. Isso aqui, tu só conhece? É, eu já vi, já vi falar. Então, isso aqui, esse aqui que tá na cara, tava nas coisas da minha filha. Ah. E esse aqui que tá aberto, ó. Tava nas coisas da Mari. Tava no bolso. Tava no bolso da Mari. Tava no bolso. Agora você. Não, agora... Já é demais, gente. Eu nem sei que negócio de pode. Minha filha tá aberto. Sim. Minha filha não usou isso. Eu não consegui isso. Ô Mari, não tava, por favor. Mariana tinha que te mentir, Mariana. Onde é que tava? Já disse. Eu não eduquei minha filha assim. Não, eu sei. Minha filha nunca viu essas coisas, esse negócio aí de pode. Não. Não, tava contigo. Mariana. Mariana, tava com você. Tava no bolso dela. Tava com ela. Não, alguém colocou isso no bolso dela. Tava assim, não. A sua filha também não é santa, né? Sim. Não, tudo bem. Ô Mari, você vai desmentir... Você vai desmentir a gente na frente da sua mãe? Tava descendo e um dentro das coisas da sua mãe. Sim, quer dizer, um... E ela colocou. Um ela tava usando, provavelmente, e o outro ela quis escolher. Foi isso, Mari? Foi isso, Mari? Não, 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 gente. Mas ela vai desmentir, Mari. Não pode aí não, gente. Mas ela vai desmentir a gente assim, na nossa frente. A gente tava lá, a gente viu, Mari. Não, tinha um comigo. Então... Mas o outro é da Lohan. Não, não é meu, não. Tinha um com ela, os dois são iguais. Então, gente... Dona Rose. Eu fui aqui, pessoalmente. Tinha um no bolso dela. Ela estava usando e não sei por que ela expor nas mesmas coisas. Mô, explica aí pra ela. Mas meu não é. Dona Rose, deixa eu explicar. Dona Rose, olha. O que estava com a sua filha é exatamente igual ao que estava guardado. O que a gente presume que os dois são da mesma pessoa. Porque são iguais. São iguais. E apareceu aqui justamente quando ela estava aqui, então. E como ela veio com essa mentira toda de passar um dia aqui. Porque ia pra Bahia. Sim. E depois não tinha passagem. Não tinha viagem. Com todo respeito, Tia Rose, não foi à toa que a senhora expulsou sua filha de casa. A senhora conhece muito bem ela. Não, mas a gente não tá falando disso. Porque esse é problema de família. Ela é adolescente. É rebelde. Mas usar essas coisas aqui... Eu não queria pra isso. Então... A verdade é, estava no bolso dela. Ela tá fazendo crédito agora. A questão é que já tá resolvido o que... Não, não. Não tá resolvido. A gente pode ir embora, Tia Rose. Não tá resolvido. Não tá resolvido. Não tá resolvido. Cadê o meu cordão? É. Esse cordão eu ganhei quando eu completei... E ela não foi descansada. Gente, a minha filha não é ladra. Não, a gente não tá falando isso. A gente não tá falando isso. Não entenda a gente errado. Não, não é? O que a gente tá falando é que aconteceu. E a sua filha tava aqui. Então a gente tem que... A gente tem que afunilar todo mundo que tava na casa. E ela tava aqui. Justamente quando o cordão da Ana sumiu. Quando eu fiz a abordagem, ela quis dizer, jogar pra cima da secretária. Sim. É. Teve um desentendimento entre as duas. O fato é, ela tá mentindo desde o começo. Inclusive, ela começou mentindo aqui. Falando que o bode não tava com ela. É muito caro. E tem um valor sentimental também. É sentimental. Mas, né? Eu ganhei ele com... Mas não tinha mais ninguém na casa? Não. Tinha a nossa secretária. Mas a gente... Ela não faria isso. Ela trabalha com a gente há mais de 10 anos, né amor? Não tem como ela fazer isso. Gente, não ia fazer. Ok. Então, a gente não tá acusando. A gente só tá te falando como que a gente chegou aqui. Por que a gente chamou. O que que pode contar a verdade é você, mãe. E ela não quer, né? E ela não quer. Parece que ela não quer. Gente, mas eu acho que já tá resolvido. A gente pode ir embora já. Não tá resolvido. Tá resolvido? Não tá resolvido, mãe. Não tá resolvido. Nossa, eu falei tanto que minha garganta chega a tá arranhando de novo. Olha, eu achei até meu pai tá me ligando pra eles poderem ir embora pra casa. É isso. A verdade é uma só. Me desculpa, mas a culpa é da Mariana. Ela veio aqui, trouxe problema aqui pra casa. Pegou cordão, trouxe fode, acusou a gente, fez um monte de coisa. Não, não, não. Gente, eu não trouxe nada. A minha filha é incapaz de fazer isso. E olha o problema que ela tá criando com os meus pais, comigo. Sim. Me acusando de várias coisas. Os meus pais chegaram a me acusar de repetir. Eu cheguei a usar que ela estivesse, talvez, usando isso aqui. A senhora tem certeza. Presta aqui, irmão. A senhora tem certeza que a senhora nunca viu isso lá na sua casa? Claro que não. Claro que não. Nem sei o que é isso, gente. A senhora tem certeza? Tenho, claro. É, mas estava com ela. Então? Ai, que sonsa. Ela faz as coisas e quer botar com o piminho. Você tá querendo me chamar de sons dentro da minha casa? Tô chamando de sons. Você tava na rua. Eu te tirei da rua. Você inventou os sons de mentira. Tá, eu agradeço pelos sons de mentira. Então respeito dentro da casa dos outros. Pelo amor de Deus, respeito. Olha só, gente. Tá... Vamos embora. Que rápido esse assunto aqui de uma vez por todas. Gente, a sua mentira tá ficando suada. Vocês confiam na filha de vocês. Eu confio na minha filha. Quer saber uma coisa? Vamos embora, tá? O que que foi? O que que foi? O que que foi? Pai... Que que é isso, minha filha? É o gordo da minha mãe. O quê? O que que é isso? Não, Lu. Eu não tô acreditando.